Eu achei uma também, né meu amor? Né minha paixãozinha? Eu te achei também, né vida? Oi linda! Linda, você fugiu de mim. Oi paixão! Oi vida! Oi amorzinho! Ih, gostosa! Meu pai me ligou que eu tinha ligado por ele e ele não tinha atendido. Mas enfim, tô tirando as coisas do mercado aqui. Que eu gasto 300 pontos no mercado. 300 pontos no mercado. Eu tô cansada. Enfim, voltando. A gente chegou de flor e pra ontem, tá? O Pepe popó, todo mundo meio aboibleda as ideias. Do estômago, né? Todo mundo ferrado. Aí eu fiquei em Goiiba pra almoçar e pra roubar comida. Daí mãe fez panqueca e aí eu peguei panqueca pra mim. E trouxe feijão também, que ela fez esse feijão pra eu trazer. E aí, quatro horas eu parei de trabalhar e quatro horas eu fui. Peguei o Uber, vim direto pra cá, só larguei minhas coisas, saí correndo, fui pra psicóloga. Da psicóloga eu saí, tentei catar um Uber. Demorou um século, mas consegui um Uber pra ir pro Zafari. E aí, eu acabei de chegar do Zafari. Que agora é sete e pouca. E aí a ideia é pra amanhã, não sei mais qual vai ser a ideia pra amanhã. Acho que eu vou pro escritório. Mas eu não sei que hora, se eu vou de tarde. Porque eu quero lavar minhas roupas. Coitada das roupas. Tem muita coisa pra lavar. E aí, quinta, eu vejo o que eu vou fazer. Eu tenho unha pra fazer amanhã aqui. Esse aqui que já tá, já cresceu, sei lá, eu quanto ali. Acho que dá pra ver mais ou menos o quanto cresceu. Vai dar deusonha até o carnaval. E aí eu vou fazer outra. Que vai ser colorida, acho que vai ser colorida assim também. Mas enfim, enfim. Mas eu vou, acho que vou precisar, depois vou fazer minha unha. Acho que eu vou direto, se eu for no final das contas, vou levar o pote de pancata. Daí, na quinta, eu tenho a dentista de manhã. E tem o evento da Ewing The Tardy. Então, pelo menos The Tardy, isso aqui eu vou pra história. E aí, na sexta, tem... Não tem nada, eu não vou fazer nada. Enquanto é isso. Ah, em algum momento, na quarta de manhã, eu acho que eu vou pra academia. Na sexta, de noite, eu acho que eu vou pra academia também. De noite não, de tarde, depois do trabalho. E na... Na... No sábado, acho que eu vou pra academia. Eu acho que eu vou pra Guaíba no sábado. Eu acho que eu vou cedo pra Guaíba. E aí eu vou... Na academia de lá. Caderno na academia de lá. É isso. E aí, eu vou pra cá. Então, vamos lá. E assim ficou pronto. 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 E aí 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 Eu trabalhei a TV, bem recet, pra tentar entregar as coisas, e tô sempre sendo caótico, brincar o dia inteiro com o Lucas pra gente tentar entregar tudo. Daí, na quarta, eu não fiz nenhuma hora extra, porque eu peguei, fui pra aniversário da minha avó, entendeu? Por quê? Porque daí era importante, muito importante pra mim. Aniversário é extremamente importante, então, assim, fiz minhas oito horas de trabalho e fui embora, tá? Aí, na quinta, quinta, eu já quei pro escritório, aí eu fui pro escritório e fiquei um pouco mais também. Tá realmente caótico essa semana. Na sexta, eu fui pro escritório também e fiquei um pouco mais também, tá? Agora eu tô aqui no apartamento, hoje é sábado, e eu vou voltar pra Goiiba. Mas, calma, vai chegar, ó. Hoje é sábado e agora é oito pras nove e eu tô já quase atrasada, porque eu acho que vou ter que sair umas nove e vinte pra ir pro hospital por causa da ONG. Eu, a Maia e a Catiúcia, a gente vai pra ONG hoje, pra ir pro hospital por causa da ONG. E aí eu tenho que tomar meu café, tenho que me arrumar, mas me arrumar é, tipo assim, é botar a roupa da ONG, basicamente, e pegar minhas coisas. E aí, além disso, o que eu vou fazer? Ah, tá, daí depois eu volto pra casa, porque eu vou ter que carregar muita coisa pra Goiiba, porque a Brenda me pediu uns jogos pra eu levar, porque hoje é o aniversário dela. Não, enfim, o aniversário da Brenda é na segunda, mas hoje ela vai comemorar o aniversário dela, enfim. Eu tenho que levar uns jogos pra ela, eu vou... Tenho que levar a roupa e as coisas pra me arrumar pra hoje de noite. Como sempre, eu vou levar meu computador, porque eu não vou sem ele. O que mais? Não sei, ainda não decidi se eu vou levar as coisas pra ir direto pro escritório na segunda, mas eu tô cogitando essa possibilidade também, porque daí eu não preciso perder tempo quando eu vir pra cá na segunda. E... E se não tem evento daí, por isso que eu quero ir pro escritório, por isso que eu ainda vou de manhã pro escritório. Geralmente eu tava indo na segunda de tarde. E... Não sei, não sei o que que mais, na verdade. Mas... Eu tenho que também limpar um pouco a casa, eu tenho que levar umas roupas, tenho que... Tenho que... Eu não lembro o que que mais eu tenho. Ah, daí eu vou aproveitar. Eu já vou levar um monte, Deus do mundo. Eu vou pegar umas bebidas que eu tenho na geladeira e vou levar também. E... É isso, eu acho, tá? O puro surto do caos. E aí também teve o seguinte, ó, né? É... Mudou a temperatura, porque quarta-feira... Quinta-feira? Quinta-feira tava, tipo, 36 graus, e aí caiu uns 6, 7 graus de máxima. E aí, obviamente, Deus do mundo tá atacado a rinite, né? Então... Eu também estou. Então eu vou até ver se eu consigo passar na panvel do... Do Santo Antônio, que é o outro lado que eu vou. Na panvel do... Do Santo Antônio, pra comprar um negócio de espirrar no meu nariz pra ver se melhor, pra não ter que ficar usando... É... Apesar de que esse... Eu... Agora eu sei, entendeu? Eu talvez já tenha que seguir a teoria da... Da médica lá que eu fui. Que eu sei que essa época do ano é uma época que me ferra da rinite. Direto, assim. Então é que talvez já... Tomar antialérgico e até fazer o tratamento que ela me deu no passado. Que melhorou muito, muito, muito a minha rinite. Então... Eu acho que eu vou dar uma olhada de pegar o papelzinho de novo e refazer o tratamento. Mas é isso. É isso. E agora eu tenho que parar de falar porque eu tô quase atrasada já e não tenho que tomar café da manhã. E aí E aí E aí Oi, gato. Bom dia. Bom dia, gato que me odeia. O que é que tu tá fazendo aí? Não tá quente aí, meu amor? Nesse. Não tá quente aí, filha? Acorda, criatura. Vem me dar oi. Não tá quente aí. Não tá quente aí, filha? Não tá quente aí, filha? E aí E aí Eu tô alto que sente Então conversa aí ou parabéns? Parabéns! Parabéns! É BIG! É hora! É hora, é hora, é hora, é hora Rádio 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 Música Olá, eu tenho salto com preguiça de catar meu tripé, entendeu? Mas tô aqui, entendeu? Só aqui, finalizando este vlog completamente aleatório, tá? De duas semanas, porque nunca gravei nada Mas é isso, tá? Não lembro quanto foi o último mês que eu apareci Acho que foi, sei lá, no sábado ou no domingo Não lembro, na sexta, sei lá eu Mas no sábado foi o aniversário da minha irmã E... Sábado foi o aniversário da minha irmã Domingo eu fiquei em Guaíba Eu vim pra cá na segunda Eu trabalhei Segunda eu fui pra terapia Depois, na terça, eu trabalhei Que foi o outro, eu trabalhei e fui pra Academia e depois eu tinha o aniversário do meu chefe E é isso, e agora quarta-feira eu tô finalizando isso aqui, entendeu? Que é isso?